Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves Voltamos com os reacts, tá ligado? A rapaziada lá do Paraná, mano, lançou uma música aí, tipo um trap, tá ligado? Não um rap, não um funk não, é tipo um trap Da Furious Gang, rapaziada O nome da música é Gringo Freestyle, demorou? Então a gente vai conferir um pouquinho E vamos que vocês também escutam um pouquinho de trap, né? Pra vocês, pra vocês tá aqui, vai o vídeo indo comigo Depois você vai dar sua opinião também, demorou? Demorou Então vamos lá, mano, vamos ver o lançamento desses caras aí Vamos ver o que eles tão amando, hein? Então um pouquinho TK versus LW, LWL TK versus LWL Fazendo o risco de ninguém igual bomba Se é treco de verdade, então toma Sabe o teu chão de Nike? E vou lançar um Ferrari Eles? Negócio do Amazonas ali, beleza? E tem choque na minha quebrada Por aqui em choque amasso a cara Eu to no meu bar e para de andar Se chama com o fit mas não vou encostar Dente tá loucora louca pra me dar Ela tá pousada só que eu sou o clima Doente avançada eu vou se escoviar Parei na cadeira só vou parar 50k de ais pra me resfriar 50k de ais pra me resfriar A gente não entendeu né Vai E essa beat fala que me ama Mas não me garazinha negra Por isso que ela se joga na cama Uma lote de cana eu to no meu bar E essa beat fala que me ama Mas não me engana só que é na cana Por isso que ela se joga na cama Foro com a partiboli Fora se a beat nem quero saber Essa é romando tudo no privi Só vou tocar o futuro pro Brasil Se não quer dar então bravo bebê Na páscozinha desce Já eu só fui a roça na pt Eu mentido nunca me resfri Com 10g sem mano não vou parar Não atraso ninguém Então não venha atrasar Sigo firme e to bem Só a gente sem parar Antes não era ninguém Hoje ela quer me dar Com o tranche sem mano não vou parar Não atraso ninguém então não venha atrasar Fico firme e to bem Só a gente sem parar Antes não era ninguém Hoje ela quer me dar Frega é só nada que não possui chorar Manda atenção vagabundo a chora Pô esse cara que tá doendo grande demais né De fora né velho Difícil aqui no trato chegar até Não consegue comparar né Manda atenção vagabundo a bota Ela me lida e mantendo ela chora Várias bichas já quer colar com o pai Porque eu faço hit e não paro mais Antes me falaram que eu era incapaz Pode vir na bota vai ficar pra trás Várias bichas já quer colar com o pai Porque faço hit e não paro mais Antes me falaram que eu era incapaz Pode vir na bota vai ficar pra trás O meu pesco está sempre dorado Pulsos lotado de peixe um aquário Oroginal que só patrocinado Os invejosos está tudo frustrado Be falo que a minha querida do meu lado Deixi na bota que eu tô e voltado Bandei do chique eu nem adorado Esse trevo hit e fico brilhado É isso aí que está na bota vai ficar com o maracom Opa da moda vai ficar com o maracom Opa da moda vai ficar com o maracom Mas o maracom É isso aí? 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 Caralho, cara Foi um videoclipe, foi um web clip Que eles tinham umas imagens da internet Mas ficou daora né? Bem intencativo Onde que é o Bench está aqui? Mano, aquele ali que mostrou Ele é o quadro rusho Ele é o cabeça do Migos São dois primos e um sobrinho que formam migos. Mano, aí é coisa mais de 500 mil dólares pra lá. Ele mostra muita coisa que ele faz, eu sigo aí em algumas coisas, é muito dinheiro que os caras investem mesmo em roupa, é patrocinado só pelas grifes mais cabulosas do mundo, mano. Cê gostou da música? Foda, ficou foda a música deles. Um trepe, um trepe bem gringo, a letra versão deles é bem gringa. E a diferença desse trepe é porque o trepe tem uma letra bem curta, né, velho? Sim. É mais um refrão ali e... Mas o trepe que tem a letra bem curta é o brasileiro. Ah, tá. O gringo, as letras... É mais trabalhada? É muito mais trabalhada. Ah, só. Então é isso, rapaziada, eu tô meio curtindo, tá ligado? Me lembrou muito aquela música do... do Orochi, mano. Atravessando pela... atrás do mangue. Mas lembrou um pouquinho essa música, tá ligado? Mas é isso, cara. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. O link completo dessa música vai estar na descrição. Furious Gang e o Gringo... Gringo... Gringo Freestyle. É isso, demorou? É nóis, valeu! E aí... E aí...